Ilha de Itaparica, Bahia, Brasil. Um paraíso de belezas naturais, cercada de história, cultura e magia. A menos de 30 minutos de barco de Salvador, a capital da Bahia, Itaparica também tem uma ligação terrestre com o Recôncavo, o interior do estado e todo o país, através da monumental Ponte do Funil. Desde 1501, quando foi descoberta por Américo Vespúcio, juntamente com a Bahia de Todos dos Santos, a ilha de Itaparica se destaca pela sua imponência sobre as outras 55 existentes nessas águas. Dividida em dois municípios, Itaparica, cidade histórica onde se localiza a única fonte de água hidromineral à beira-mar das Américas, e Vera Cruz, que se dá o luxo de ser o único município no país a ter a sede com o nome de um dos seus 18 povoados, Mar Grande. A ilha, como é chamada carinhosamente pelos seus moradores, veranistas e turistas, tem 246 quilômetros quadrados e 60 mil habitantes. Entre a fortaleza de São Lourenço e Itaparica, na sede do município Caxapregos, povoado de Vera Cruz, pontos extremos da costa da ilha, existem praias belíssimas, protegidas por recifes de corais e piscinas de águas transparentes e mornas. São praias como Penha, Conceição, Ponta da Ilha, Aratuba e Caxapregos, que arrebatam corações e encantam com paisagens deslumbrantes. A menos de 30 minutos de barco da praia de Caxapregos, ficam as Caramuanas. São piscinas naturais, excelentes para mergulho livre. Independente da profundidade que você pretenda atingir, esse ponto é recheado de peixes e corais que nadam em águas cristalinas e quentes. Um verdadeiro aquário natural. O Balneário de Itaparica é um capítulo à parte, com paisagem bucólica, ruelas e casario antigos e praia de águas mansas, que garantem um sossego que orgulha seus mais antigos moradores. Única estância hidromineral à beira-mar. Uma água com poderes curativos. Dizem até que ela é milagrosa e que ela faz velha virar menina. Eu afirmo. Eu sou um fundamento. Tenho 85 anos. Estou aqui, virando menina. O passeio de barco pelo manguezal da Contra Costa revela um roteiro que mistura turismo e ecologia, com lições que a natureza ensina no seu dia-a-dia de convivência com os homens. Fontes de água doce à beira-mar, na vila de pescadores de Catu, impressionam até mesmo aos nativos da região. Água pura. É uma coisa inexplicável, né? Que é uma coisa da natureza, que não foi feita pela mão do homem. É uma coisa que nasceu aqui. E a gente, moradores de Catu, sempre estamos preservando, evitando que as pessoas, quer dizer, no caso, joguem plástico, chega até poluir a água. Justamente a gente, aqui em Catu, nós sempre, essa água é muito importante aqui para a gente. Vivendo há mais de 50 anos na ilha, o especialista e doutor em meio ambiente, professor Everaldo Queiroz, conhece o potencial e as peculiaridades do rico ecossistema da região. Sou biólogo, fui professor da Universidade Federal da Bahia durante 28 anos e hoje sou professor aposentado, mas ambientalista por vocação. A ireira de Itaparica significa para mim um paraíso, cravado na Bahia de Todos os Santos, que é um paraíso maior. Vamos falar da Mata Atlântica Insular, associado, nós temos rexinga, nós temos manguezal, nós temos uma costa com imenso recife de coral e você tem a qualidade da água. E nós tomamos o nosso pano de mar, da água do mar. Em torno disso, o que é que nós temos na ilha? Nós temos uma reserva florestal e um parque ecológico lá em Maiflém, que é uma das faces da Mata Atlântica na beira da praia, a rexinga. Nós temos o Parque Ecológico do Baiacu, que além de proteger a Mata Atlântica Insular, o manguezal, ainda protege aquele monumento fundado em 1561, que foi a primeira capela, a capela do nosso Zio da Veracruz. Nós temos a APA do Recife das Pinaúnas, que segue até 20 metros de profundidade para proteger a área de concentração de baleia jubar. Então, Itaparica resume vida para mim, resume qualidade de vida, principalmente. O povoado de Baiacu, uma das mais tradicionais vilas de pescadores da ilha, vive entre a riqueza dos seus recursos naturais e a simplicidade do seu dia a dia. A pesca de pequenos peixes garante o sustento de centenas de famílias. Traços culturais marcantes das diversas raças que formam o povo nativo, estão espalhados pela ilha e se revelam, através do samba de roda e do candomblé e suas manifestações em várias comunidades. As festas do povo de santo, denominação que é dada aos adeptos do culto afro na Bahia, acontecem na terra e no mar. Reúnem centenas de participantes, atraindo a população nativa e turistas. A devoção aos orixás se manifesta com muita alegria nos cânticos e danças tradicionais. A tradição dos saveiros e pequenos estaleiros garantem a sobrevivência de uma cultura e arte populares que resiste a séculos. Por todos os cantos da ilha, as regatas são motivos de festas e confraternizações. O velho mestre de carpintaria naval revela sua paixão e faz um apelo pela preservação do que consideram uma arte e ofício capaz de garantir o futuro para os mais jovens. Eu já pedi demais, pedi a terceira vez. Essa é a quarta que eu peço aqui. Lá na França, eu pedi da França. O daqui de Salvador. O de lá de Maragujip. Rasguei a garganta minha, pedi com vontade. Com incentivo. Com incentivo dos governantes para ajudar as criancinhas. Se não ajudar, não vai ter nada que vai ver ainda a vida. Toda essa tradição atesta a grande vocação dessas águas para os esportes náuticos. O velejador e membro da diretoria do Iate Clube da Bahia, Luiz Eduardo Pato, acredita que com parceria e incentivos dos órgãos públicos, o esporte pode contribuir para a geração de emprego e renda na região. Um evento esportivo, ele beneficia muito mais o turismo do que o próprio esporte. A gente vai ter uma divulgação na mídia especializada, na TV, jornais e tal, falando e dando notícia boa de Itaparica. E o potencial aqui é fantástico. A gente tem uma raia que é uma das melhores do Brasil. Muito melhor do que lugares famosos, que são fortes na vela e que tem uma raia muito ruim. Aqui a gente tem uma raia maravilhosa, a gente tem água limpa e morna. Uma cidade deliciosa, com um acervo arquitetônico, colonial, muito bonita. Itaparica é uma cidade preservada. A gente anda na cidade, a cidade aqui na sede é limpa, é bonitinha, é arrumada. Então eu acho que isso é muito pouco explorado. A culinária é uma atração à parte. A variedade dos frutos do mar exibe cores e sabores que reinam absolutos nas mesas fartas dos visitantes e nativos. Hotéis e pousadas estão espalhados pela ilha e garantem tranquilidade e lazer para os seus hóspedes. Investimentos em capacitação e treinamento de mão de obra podem alavancar muitos projetos. Radicado em Mar Grande há mais de 25 anos, o empresário e chefe de cozinha paulista Antônio Carlos Pereira, conhecido como My God, sempre trabalhou pela revitalização da ilha. Infelizmente o que ocorre é que a ilha deixou de ter os investimentos e o planejamento para que ela pudesse realmente ter chegado ao ponto que ela poderia ter de desenvolvimento turístico dentro do cenário turístico da Bahia e do Brasil como um todo. Nós temos tido então uma dificuldade muito grande de competir com outras áreas que têm um despontar bastante mais recente no cenário turístico da Bahia e estamos ficando à margem realmente desse desenvolvimento da área turística. A questão da inclusão do nativo na prosperidade que deva chegar à ilha é fundamental em função do aspecto diferencial que a gente tinha aqui, principalmente a nível de cultura, porque sol e mar se tem em muitos lugares. Sua visão é compartilhada pela maioria dos empresários locais. A esperança é a última que morre, pode ter certeza, e a ilha tem um potencial muito grande. Só que ninguém cuida, precisa do lugar ser cuidado. Se ninguém cuida do lugar, o lugar fica realmente as traças. Primeiro, eu acho que aqui na ilha a gente precisa resgatar a questão de se gostar, de ter orgulho do lugar. Você tem que amar o lugar, ter orgulho. Eu preciso gostar da ilha, porque ela é bonita, porque eu nasci aqui, entendeu? Então, se todo mundo fala que é... Se você fala mal do lugar que você vive, se você não cuida dele, né? Quem ama, cuida. Iniciativas não governamentais já conseguem resultados na preservação e conscientização da comunidade para a importância dos recursos naturais. A bióloga Tânia França fala do trabalho que realizam na reserva Venceslau Monteiro no município de Itaparica. Aqui nós começamos com o Venceslau Monteiro, que foi talvez o primeiro ambientalista dentro da ilha de Itaparica. Ele veio até aqui por uma questão de fé. Aqui ele teve um milagre. E, naturalmente, que ele começa a conservar este ambiente. E este ambiente, ele vai ser cultuado pelas religiões afrodescendentes, mas também de uma forma ecumênica. No tempo de Venceslau, ele promovia inúmeros milagres através de uma água, tanto que aqui é chamado fonte dos milagres, e mais recentemente, nos últimos cinco anos, de reserva ecológica. Mas o que nós tínhamos? Nós tínhamos e temos até hoje uma prática em que as pessoas fazem suas oferendas aqui, em que as pessoas meditam, em que as pessoas usam hoje já as nossas trilhas, para que possam cada vez mais estar usufruindo desta coisa bonita que é o ar puro, que é a natureza, que é este encontro com a terra, que é este encontro com Deus. A reserva do Venceslau é o único bolsão verde que nos resta dentro da ilha de Itaparica. Esta reserva, nós poderíamos qualificá-la como sendo o pulmão da ilha de Itaparica. Claro que é uma analogia, mas nós temos a convicção e a certeza de que, sem esta reserva, o nosso clima, a nossa fauna e a nossa flora sofreriam muito. Com uma grande área de Mata Atlântica a ser preservada e explorada de forma sustentável, a ilha oferece outras opções de lazer que ainda são pouco exploradas. Fazendas particulares também se voltam para o turismo sustentável e criam boteiros que integram a natureza, sua vegetação e suas águas. Passeios e caminhadas por trilhas nas matas são opções e alternativas saudáveis para curtir uma ilha ainda pouco conhecida. No entanto, a ilha já apresenta graves problemas ambientais provocados principalmente por uma ocupação urbana irregular e desordenada. Três dos seus quatro principais rios já estão comprometidos pela poluição de esgotos e acúmulo de detritos. A quantidade e variedade de dejetos assusta. A deficiente coleta do lixo é outro grande problema e a sua destinação inadequada compromete o futuro das riquezas naturais, hoje existentes e ainda preservadas. Algumas ações voltadas para ampliação da rede de coleta e tratamento de esgotos, recuperação de monumentos e a atração de investimentos em turismo estão sendo adotadas pelo governo do Estado. O anúncio da construção de uma ponte ligando Salvador a Itaparica tem provocado um debate muito grande sobre o futuro do lugar. A ponte às vezes é vista muito em contraposição ao ferribote, em contraposição aqui ao sistema de transporte de lanchas para uma grande, de catamarães, lá para a morra de São Paulo. Agora, ela é muito mais... O que é isso? Ela é uma ligação, uma nova ligação da Bahia que vai se articular com toda a produção, inclusive a produção que vem do oeste, ela vai se articular com o porto aqui, enfim, tem uma função econômica muito mais ampla. Eu espero que com a implantação da ponte a ilha seja previamente reorganizada urbanisticamente, turisticamente, para que a ponte seja um fator de progresso para a ilha e para a Bahia como um todo. Eu acho que Itaparica é sintoma da nossa péssima saúde social no momento. Itaparica reflete o desmazeiro e o descaso do povo da Bahia para com as suas próprias tradições. Agora, acho mais lamentável ainda que se tente resolver essa questão por via do empreendedorismo, passando por cima de questões fundamentais. Uma dela, a ilha é mito, ilha é mito em qualquer lugar do planeta. Luiz Stevenson, a ilha do tesouro. Pergunte se em Capri alguém pensou em fazer uma ponte ligando Capri na Capri ao território. Pergunte aos outras ilhas do mundo se pontes são necessárias quando você tem o transporte até elas claro e definido como parte da magia. Isto não quer dizer que não tenha que se encontrar um acesso melhor. Eu acho que pode ter o acesso por terra, sim. E há vários projetos que mostram que tem outras formas de você chegar através de você ligar ilha ao continente sem o prejuízo, sobretudo, de uma coisa que mais me causa espanto, como é que os baianos que amam essa terra não vêm. Eu não quero uma tripa de cimento ferindo o coração da Bahia em todos os santos, uma mais bela Bahia do planeta. Não merece isso mesmo. E não venha com esse papo de Rio Niterói, São Francisco da Califórnia. Não somos São Francisco da Califórnia. Nem queremos ser. A não ser, como me diz João Balbo, relembrando, não só o grande escritor, como o grande pensador brasileiro que ele é, a não ser que nós queiramos nos tornar uma São Francisco de segunda classe, se a gente quiser. Façamos lá. Fazer o quê, meu irmão? Desde menino eu sempre fui garanear. Nunca tive casa lá, deixar bem claro. Eu alugava, estou na casa de amigos e tal. E aí ele sempre me marcou, porque naquele tempo, né, a ilha ainda era coisa romântica, não tinha da Estrada do Coco, não tinha essas outras vias de escape. E todos íamos para a ilha. Era aquele sonho, chegar um feriado, ir para a ilha, enfrentar engarrafamento, mas não tinha problema. Inclusive eu sou do tempo que eu acampava, coisa que hoje eu não tenho coragem de fazer, né? Acampava. Mas a ilha era muito bonita, a ilha ainda é muito bonita. Agora, claro que com o desenvolvimento, as coisas foram mudando e eu acho que os nossos dirigentes podiam parar um pouco mais e ter um pouco mais de carinho, olhar a ilha com mais carinho, com mais amor. Porque eu acho que uma ilha como a Itaparica não existe, isso é muito raro, né? Como se você vir em uma baía de águas calmas, como a gente tem, águas tranquilas, águas que você não vê, você não vê acidente, você não vê nada você na Baía de Todos os Santos. E todo mundo tem uma ligação afetiva, todo mundo tem uma história para contar da ilha, todo mundo teve uma grande paixão na ilha, todo mundo teve um amor na ilha de Itaparica. E eu acho que se pararem um pouco, cuidarem com carinho, com amor, eu acho que a ilha pode ser uma grande saída para o nosso turismo. Toda vez que eu chegava em Itaparica, na cidadezinha mesmo, naquela pracinha, na noite pelo mar, eu sempre me dava uma sensação muito gostosa de que eu já tinha passado um tempo ali, de que aquilo me fazia uma falta, mesmo que eu nunca tivesse vivido aquilo na minha infância. Eu fui lá muito jovem, nos anos 70, porque eu ficava na camereira com os amigos, dias quando eu passava lá, mas essa sensação que eu sentia quando eu chegava lá, um gosto de saudade, ainda que eu não conseguisse pontual localizar isso, isso sempre me intrigava. E eu comecei a achar que eu algum dia ia ficar por lá. Então um dia, conversando com um amigo meu, disse que tinha uma casa em Itaparica, aí eu, você quer me comprar uma casa em Itaparica? O Michel Afux, que é um fãzão de Itaparica. Aí eu digo, rapaz, tem fruta? Digo uma fruta, diga uma fruta aí. Aí eu perguntei, essa ele tinha, outra ele tinha, banana tinha, jaca tinha, tudo ele tinha. Eu fiz, ó, eu comprei sem ver. Durante o carnaval, o cantor e compositor Jerônimo fez um apelo durante sua exibição em cima de um trio elétrico. É necessário que a gente olhe por Itaparica. Itaparica precisa de atenção. Itaparica precisa de um olhar. E esse olhar tem de ser de todos nós. Porque Itaparica é o patrimônio da Bahia. O mais famoso nativo da ilha, o escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, João Ubaldo Ribeiro, é radicalmente contra a construção da ponte e defende outro modelo de desenvolvimento para o lugar onde nasceu, que é fonte de inspiração principal da sua obra. A Itaparica é um exemplo juntamente com o grande parte do Recompra do Baiano, de que ela é a joia mais preciosa. Itaparica é vítima do atraso, atraso este, não só o atraso econômico e cultural, que costumamos nos referir, mas ao atraso das modas chamadas elites dirigentes, aqueles que têm o poder decisório. A riqueza já perdida, e o grande impacto dela é recuperável com determinação, ali no Recurso do Paiano, é de chorar se você for fazer o inventário. E assim foram embora os variados tipos de pesca artesanal, pratos de cozinha regional da ilha, se é que eu posso falar disso, ou seja, de povoados da ilha que tinham suas receitas ou seus mariscos próprios, até semidialetos falados em regiões mais isoladas da ilha, artistas de todos os tipos que há e ainda meditam no Recôncavo. Todas as ciências e artes que esse povo acumulou, o saber, o serio cultural, diz sim, mesmo que não economicamente viáveis, mas porque culturalmente necessários e capazes de pagar os investimentos feitos na sua preservação através de outras fontes de renda, como o turismo, que é a vocação inescapável da ilha e do Recôncavo em geral. Por isso, para nós, para qualquer povo do mundo, seria uma coisa inigualável. A Bahia não é só o Recôncavo, mas o Recôncavo é, de muitas formas, a cara da Bahia. Para quem enfrenta filas e tumultos para curtir a ilha aos finais de semana e feriados prolongados, com ponte ou sem ponte, este local representa um patrimônio que precisa de atenção e investimentos. A ilha tem uma Bahia, como toda, tem uma vocação turística enorme, principalmente desenvolver. A ilha é uma maravilha, rapazes. Este é o verdadeiro cartão pastoral da Bahia para mim. A ilha de Itaparica é a oitava maravilha do mundo. Sedutora e majestosa, a ilha de Itaparica assegura a condição de paraíso, destino inevitável para quem deseja viver momentos mágicos, deslumbrantes e inesquecíveis. de paraíso. Amém. Amém.